Música Diante de Ti, Senhor Eu quero estar E a Ti, Jesus Louvar e adorar Adentrar A sala do trono Sentar contigo à mesa No banquete participar Jesus Horta e a santa Encerrado no altar Tu és para mim, Senhor A fortaleza Toda riqueza Em meu coração Somente em Ti, Senhor Restauro minhas forças Alimento o Espírito Encontro abrigo Encontro abrigo E ao receber este Senhor Não se faça em mim Motivo algum De condenação Mas se faça sim Presença Tu em mim Tu és para mim, Senhor A fortaleza A fortaleza Toda riqueza Em meu coração Em meu coração Em meu coração Somente em Ti, Senhor Restauro Restauro minhas forças Alimento o Espírito Encontro abrigo E ao receber este Senhor E ao receber este Senhor Não se faça em mim Motivo algum De condenação De condenação Mas se faça sim Presença Tu em mim Tu és para mim, Senhor A fortaleza Toda riqueza Em meu coração Em meu coração Em meu coração Somente em Ti, Senhor Restauro minhas forças Alimento o Espírito Encontro abrigo Tu és para mim, Senhor A fortaleza A fortaleza Toda riqueza Toda riqueza Em meu coração Em meu coração Somente em Ti, Senhor Restauro Restauro minhas forças Alimento o Espírito Alimento o Espírito Encontro abrigo Em meu abrigo Encontro abrigo O meu abrigo Em meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL